A categoria Mirim, o Cabo Verde é o campeão. O primeiro lance de perigo é do Barcelona. O Anderson sozinho chuta para fora. O Cabo Verde responde. Leandro chuta a bola da esbia na defesa e o goleiro Tales defende. Bola na área do Barcelona. Cássio acerta a cabeçada e a bola vai no travessão. O empate dá o título ao Barcelona. No começo do segundo tempo, o árbitro Márcio Soares, eleito o melhor da Copa Gramados, expulsa o técnico Zezé do Cabo Verde, que passa a comandar a equipe fora das quatro linhas. O goleiro Diego devolve rapidamente a bola. Benilton cabeceia para trás. Jorge domina e bate com categoria para fazer Cabo Verde um Barcelona a zero. De novo, o Diego devolve a bola. Jorge domina perto do meio-campo e chuta por cobertura. Segundo gol do Cabo Verde, que vence o Barcelona por 2 a 0 e é campeão da Copa Gramados da categoria Mirim. É a primeira vez que eu estou treinando aqui no Gramados, vai fazer um ano já. Primeira vez que eu conquisto a Copa aqui. E treinar mais um pouco aí para chegar mais em outras Copas. Bruno Cunha, do Barcelona, com 29 gols, foi artilheiro da categoria Mirim. Leva troféu e bicicleta para casa. Ramon, do Bom Pastor, sofreu 15 gols. Foi um goleiro menos vazado. Medalhas para os jogadores das três melhores equipes da competição e também troféus para terceiro, segundo e campeão Mirim. Graças a Deus eu consegui fazer dois gols aí, um gol até bonito e deu um título para o time. Continua fugindo da mamãe para vir jogar e para fazer os gols, né? É. A mamãe não quer que você jogue, mas você está vindo. E aí está aí. Presente para ela? Lógico. A mamãe não quer que você jogue, mas você está vindo.